Algodão doce, pintura e dança fizeram a festa das crianças na manhã de domingo do dia 17 de setembro. O circuito infantil da segunda edição da Corrida Rústica Fagok contou como convidada especial a maratonista Viviane Anderson e o apoio dos cursos de educação física e pedagogia da instituição. É integração, incentivar o esporte. A criançada está aqui no momento lúdico com o pessoal da pedagogia da Fagok. Estão ali também dançando, participando de todo o evento grandioso que a Fagok está oferecendo para eles. Minha família, graças a Deus, todo mundo está aí. Minha esposa também correu, minha filhinha também vai correr, ele vai correr. Então eu acho muito massa, já está no caminho certo, sabe que pelo menos está aqui, não está mexendo com nada errado, já está aprendendo já um esporte, que é uma coisa boa. Foi muito legal, principalmente porque ele buscou minha mãe também. Aí, como ele corre, já vem um incentivo para mim, aí já tem até um ídolo também. A contagem da largada dos pequenos foi realizada pelo medalhista olímpico Robson Caetano. 3, 2, 1... Para mim foi prazeroso, porque é a segunda vez que ele participa de uma corrida, né? Participou pela primeira vez na corrida da fogueira lá em Muriahé e agora aqui. Fiquei muito feliz de ter ganhado a corrida. É muito emocionante, muito legal. A gente gosta de se incentivar para a saúde e faz muito bem. A gente busca estimular a criança a praticar esporte, né? Seja ele com um cunho educacional, para que ele pratique durante toda a vida, adquira esse hábito saudável de praticar esporte. E se ele gostar, aí sim a gente direciona ele para um esporte mais competitivo. É um evento muito bacana, reunir os familiares, os amigos. Espero que esteja sempre esse evento acontecendo em nossa cidade de carinho. Que precisa desse movimento, né? Dessa união, dessa paz, junto com todos. A minha mãe me inscreveu aqui, meu pai também estava aqui. Tenho alguns tios, primos. Ai, tem minha prima que chegou mais tarde. Mas eu amei correr aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto